Eu sou Joana, 46 anos, sou carioca, hoje eu me entendo como chefe de cozinha em exponencial crescimento, em busca de uma requalificação profissional para poder sair da prostituição. Por que o Ministério Público do Trabalho volta a sua atuação para promover a empregabilidade desse público? A gente tem dados aqui, a vulnerabilidade que marca essa população é muito intensa, a expectativa de vida média de 35 anos, a gente está falando de uma expectativa de vida da idade média. O projeto Pride recupera o Cusinha em Voz, que é essa estratégia que começou desde 2017, uma parceria com o MPT, com a OIT, o envolvimento de Paola Carosella, da Casa Poema, com a Elisa Lucinda, da Giovana Pires, de promover tanto a qualificação profissional de pessoas em situação de vulnerabilidade, como também promover a expressão, a autoestima de pessoas que sofrem discriminação no mundo do trabalho e que têm o direito também de obter um trabalho decente, que é um direito que todo ser humano tem. Gente, cozinha misturada com poesia, o que isso tem a ver? Não é só você cozinhar. A cozinha é uma arte. A poesia faz parte da arte. Então você saber falar, você saber dialogar, você ter uma dicção verbal boa dentro de uma cozinha te ajuda. A gente tendo a oportunidade, a gente tendo a possibilidade de mostrar o nosso trabalho, mostrar quem a gente é para além dos nossos marcadores sociais e que os nossos marcadores sociais podem contribuir de maneira muito positiva para a sociedade. A gente mostra quem a gente é e para o que a gente veio. A gente tem o seguinte bardziej da emoção. A gente tem o seguinte meio. A gente tem o seguinte meio. Obrigado.